A pandemia que escancara mortes por uma doença cruel é a mesma que tem escondido algumas manchas da sociedade. O isolamento social isolou não só as pessoas, como também os crimes que são cometidos entre quatro paredes. A parte mais fraca da sociedade está ainda mais vulnerável. Na semana passada, em Planaltina de Goiás, um pai arrancou parte do couro cabeludo do filho com uma faca. A justificativa foi porque o pai não gostou do corte de cabelo da criança. Foi preso um indivíduo que escalpelou seu filho de apenas dez anos como uma forma de castigo devido ao corte de cabelo que a criança estava utilizando. Encaminhamos ele ao Instituto Médico Legal em Formosa, onde foi de pronto feito a perícia. Mediante esse laudo poderíamos constatar a possível ocorrência do crime de tortura cometido pelo pai da criança. O pai estava bêbado no momento do crime. Em depoimento à polícia, disse que queria educar o filho. O caso trouxe à tona uma prática muito comum dentro das casas brasileiras. Usando a justificativa de estar educando, pais, mães ou responsáveis se exaltam ao ponto de espancar, agredir fisicamente o filho. Mas se antes essa criança totalmente vulnerável tinha a ajuda do olhar atento dos professores que comunicavam ao conselho tutelar quando o aluno chegava machucado na escola, agora nem isso. Dados do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos mostram que no Brasil, em 2020, as denúncias contra os maus tratos em crianças caíram mais de 12%. Essa alegação dos pais de disciplina, do poder familiar, decorre esse direito realmente, esse poder disciplinar dos pais. Só que esse poder não pode ser abusado. O abuso desse poder de correção, que é aí onde a gente chega aos maus tratos, que dependendo também da intenção do agente, porque é assim, quando é só correção, ah, eu quero disciplinar e abusei dessa correção, a gente está no crime de maus tratos, que é um crime mais leve, a pena é menor, até um ano. Agora, quando esses pais castigam por castigar, por sentir prazer, que a gente também vê isso, sentir prazer em castigar a criança ou por ódio da criança, não com esse final de correção, de disciplina, a gente está diante de um crime de tortura-castigo. O crime de tortura já é um crime grave e a pena é até de 8 anos. Em julho deste ano, o Estatuto da Criança e do Adolescente completará 21 anos. Mas a lei que regulamenta o direito deste público é recente, de 2017. É a Lei 13.431, que é muito bem elaborada, e trouxe mecanismos para prevenir e coibir a violência contra a criança. É por causa desta lei que há quatro anos o Estado é obrigado a monitorar um adulto que agride uma criança e corre até o risco de perder a guarda do filho. Colocar a lei em prática é um desafio que vem sendo cumprido por uma união de forças entre polícias, justiça e conselhos tutelares. Mas o assunto em si e a conduta dentro de casa ainda precisa evoluir muito. Você tem uma criança sob sua responsabilidade e agora porque essa criança te deu, você informa que essa criança te deu trabalho ou que ela é custosa, e aí você bate nela e responsabiliza ela por você ter feito isso. Então, é muito complexo, né? E eu acho que ainda o Brasil, a gente tem que caminhar muito nesse sentido de responsabilizar a todos, né? A criança, a gente tem que garantir a integralidade de direitos. A consequência disso a longo prazo é difícil de prever, já que depende muito da idade da vítima e do tempo pelo qual ela sofreu as agressões. O contexto familiar também conta demais. Sabemos que qualquer ambiente de violência e segregatório, ele dá um impacto no ser humano em termos muito negativos, né? As pessoas, elas deixam de ser produtivas para elas mesmas, né? Elas perdem a conexão com quem elas são, do que elas são capazes, do que elas podem fazer, né? Você certamente terá adultos de autoestima baixa no sentido de não se reconhecer produtivo socialmente, né? De não ter capacidade de cuidar dos seus próprios filhos, de não ter capacidade de se relacionar, de escolher bons relacionamentos para si, porque não entende o que seria um bom relacionamento. A nossa orientação é que as pessoas que formam esse círculo em volta da criança, vizinhos, familiares, famílias de colegas dessas crianças que têm esse convívio, que verificando que a criança está nessa situação sofrendo maus-tratos, sofrendo tortura, denunciem ao Conselho Tutelar do bairro, diretamente na delegacia. Tchau, tchau.